É o que a gente percebe que às vezes uma coisa não liga na outra, né? Não. Você pode ser terra planície e ser engenheiro. Sim, cara. Eu conheci um. Porque é muito bizarro. Terra planície e engenheiro. Então ele duvida do próprio trabalho, né? Porque ele faz o cálculo que, em teoria, comprova que a Terra é redonda. Ele faz uma casa baseada nesse cálculo, mas não acredita nele. É porque tem uma área do cérebro ali que é uma área assim meio mágica, né? Você para de acreditar em Deus e começa a acreditar em qualquer merda. Deus funciona como controle de qualidade, para você não acreditar em qualquer merda, entendeu? Pelo menos é uma merda ter algum sentido. Não, mas tem muito tempo, tem muito livro escrito sobre ele. Já muitas pessoas pensaram sobre Deus, né? É, é muito melhor acreditar em Deus do que a Terra é plana, né? Sim, sim. Eu acredito em Deus. Eu sei, eu lembro o que você falou. Até porque é mais fácil tu explicar para os outros. Ninguém vai ficar te questionando. Pô, como é que é esse bagulho de Deus? Todo mundo já sabe, né? E tem um povo que acredita também que Deus era astronauta, né? Ah, sim. Eric Von Däniken, né? Esse cara aí escreveu o livro lá, o caralho. Eric Von Däniken. É. Como que você lida com essas imagens de OVNIs que estão sendo confirmadas pelo Pentágono, pelo Obama, pela essa porra toda? Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. Mas você não para para pensar assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia. É, eu não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só... É coisa para mídia. Vocês já leram o Carl Sagan? Não. Confesso não. Então, é uma boa sobre esse assunto aí. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já de... Não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época. Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Ficou isso. Ficou isso. Ficou isso. Ficou isso. Foi o Neil deGrasse Tyson. Então, o cara que faz agora é um seguidor. Do Carl Sagan. Tem um monte de gente que segue ele, que segue ele, as ideias dele. E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente. Tipo Deus. Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Mas é que a gente fala assim, filosofia. Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. Sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas, que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo, sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, né? Exatamente. Muito genérico. Serve para qualquer um, né? Não tem nenhum. Desde que tu seja uma mamãe. Ou tenha sido. É a mesma coisa de um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia. É. Ou busca em conhecimento. É, infelizmente. Esse aí não é inofensivo, esse aí. Esse eu gosto. Não, mas o problema não é que ele é inofensivo. É que nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe. Interessante isso. Ou será que eles não dão a informação que a gente não sabe para manter uma evolução natural? Essa é a desculpa que os caras dão. Sempre. Para tu ver que eu estou lendo o bagulho. Você está ligado, né? Essa é a desculpa que eles dão. A humanidade não está preparada. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então imediatamente você faz parte dessa comunidade. Logo, você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. É, eu sei que o resto não está preparado. E esse é tudo que eu sei. É isso aí. Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Você é um cara especial que tem um acesso. Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou. É. Ninguém descobriu ainda. É, ninguém descobriu. Mas você ainda vai ter sua história pica. Ele ainda vai... Tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua. É. Caralho, tem esses caras, né? Filmado na Islândia. Então... A Lua era a Islândia ou era a Turquia. Ah, então os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na Zona Leste. É, uns bagulho assim. Deve ser aqui do lado, né? O Igor é responsável pelo pouso na...